Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já peço a vocês que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos para mais uma notícia. Morreu neste domingo, dia 6 de novembro, aos 53 anos, o ex-ator Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Pérez. Ele sofreu um infarto fulminante. A informação foi divulgada em uma live pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Onde o ex-ator se tornou pastor, anos depois de executar friamente a atriz Daniela Pérez, em 1992. Pádua foi condenado pelo crime bárbaro, que chocou o país, e ficou preso por 6 anos e 9 meses. É um moço que a sociedade não compreende, porque ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez. Foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Dentro de casa, caiu e morreu. Pádua assassinou a atriz Daniela Pérez em 1992, com sua esposa na época, Paula Tomás. Ele e Daniela faziam um par romântico na novela de Corpo e Alma, escrita por Glória Pérez, mãe de Daniela. Pelo crime, Pádua foi condenado a cumprir 20 anos de prisão por homicídio qualificado. O assassinato voltou aos holofotes neste ano, quando a HBO Max lançou um documentário sobre o caso. Na época, Pádua fez um vídeo se defendendo dos ataques. Minha reação natural é me defender. Qualquer um tem o direito de resposta no mundo natural, mas eu não vivo mais no mundo natural. Todos os meus dias, quando eu acordo, eu me lembro que sou o Guilherme de Pádua, que tenho essa carga nas minhas costas. E toda manhã é uma luta. No vídeo publicado pelo ex-ator no seu canal no YouTube, ele manda um recado para Glória Pérez e Raul Gazola, viúvo de Daniela. Sempre disse que meu maior sonho era pedir perdão, explicou ele. De acordo com Pádua, muitas pessoas duvidavam que ele realmente tinha se arrependido de ter cometido o crime. Por causa disso, ele estava gravando o vídeo para a autora da novela. E é isso aí, pessoal. Isso foi mais um vídeo e até a próxima. Obrigado.